Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje estamos trazendo imagens de Goianira no trecho entre o quilômetro 33 e 34 onde estavam realizando obras intensas de terraplenagem hoje no dia em que vocês estão assistindo esse vídeo provavelmente esse trecho já deve estar com a grade montada e a socaria e correção geométrica realizadas acompanhar as imagens e as legendas que mostram o transcorrer das obras pessoal e aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.